A Comissão de Constituição e Justiça vai começar a analisar na quarta-feira a PEC da Reforma Política. A proposta de emenda à Constituição, já aprovada pelos deputados, prevê que apenas partidos que elegerem um deputado ou um senador terão direito à propaganda partidária gratuita no rádio e na televisão e a receber dinheiro do fundo partidário. O relator, senador Raimundo Lira, do PMDB da Paraíba, quer que o Senado endureça essa cláusula de barreira que ele considera tímida. Ele sugere que os direitos sejam restritos às legendas que tiverem 5% dos votos válidos nas eleições para a Câmara dos Deputados. A proposta que veio da Câmara permite que empresas doem dinheiro para partidos políticos. Lira, no entanto, é contrário a essa possibilidade e deixou no texto apenas a permissão para pessoas físicas fazerem doações. O senador defende ainda o fim da reeleição para cargos no Executivo, presidente, governadores e prefeitos, como já aprovado pelos deputados. Na terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos analisou um projeto que limita a dívida do governo federal, atrelando o teto de endividamento da União à receita corrente líquida, que é o valor total arrecadado com impostos e contribuições, descontados as transferências constitucionais obrigatórias para estados e municípios e o custeio da previdência social dos servidores públicos. A dívida bruta da União será limitada a 4,4 vezes a receita líquida e a dívida líquida a metade desse valor. O governo terá um período de 15 anos para alcançar essa meta de forma gradativa. Também na terça, a Comissão de Ciência e Tecnologia tem na pauta um projeto que prevê o monitoramento do Programa Nacional de Banda Larga, que tem o objetivo de levar a internet em alta velocidade para todo o país. Pelo menos uma vez por ano, o Ministério das Comunicações e o Comitê Gestor do Programa de Inclusão Digital deverão divulgar avaliações em seus sites na internet. E a cada dois anos, o Legislativo vai acompanhar a evolução da banda larga. E na quarta, a Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo vota um projeto que assegura que a gorjeta de 10% paga em bares e restaurantes seja repassada para os garçons. Parte do dinheiro deverá ser usada para pagar a Previdência Social dos Trabalhadores.